Seja muito bem-vindo ao ArtSignal, eu sou o Sanduque. Bom, e hoje eu trouxe para vocês aqui um vídeo diferente, né? Eu estou trazendo um vídeo diferente para o canal, que é um react, né? Aquelas reações que as pessoas estão assistindo outros vídeos do YouTube. E me trouxeram esse vídeo aqui lá do Afeganistão, né? Espero que não tenha algum problema lá com os nossos amigos. Obrigado aí até pela audiência aí no Afeganistão, que eu sei que é muito boa. Obrigado mesmo aí o pessoal. Que curte aí no Afeganistão. Muita paz aí para vocês, viu? Vamos assistir aqui um vídeo. E eu vamos... Mas, Sanduque, dá uma analisada nesse vídeo aqui. O que você acha? Se é fake, se não é. Eu já vi outros vídeos desse afegão aqui. E ele faz uma prática que eu já vi uma pessoa fazendo aqui no Brasil. Que é o James Lima, o Trader James Lima. Que é o Putical. Só que o James Lima, ele faz o Putical na opções binárias. E esse afegão aqui, ele faz o Putical no Forex. Né? Então, assim, achei bacana. Vamos ver, né? O vídeo. E vamos analisando aqui. A gente vai vendo junto. Beleza, gente? Vamos lá. Íl vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E gitu. Ele mostrou aqui uma, pelo que eu estou vendo aqui tem uma lateralização, ele lateralizou aqui, o gráfico tem aqui, M15GBBUSD, que horas é? 1h30, 1h30 da manhã, aqui é 16h30 mais ou menos, não, aqui já está 5h30, é meia noite, meia noite e 30 aqui no Brasil, meia noite e 30, botou um lote lá, botou um lote, botou um lote, aí ó, ele deu uma entrada de put e uma de carro, né, ele deu uma compra e uma venda na mesma hora, de um lote, né, já está, já deu logo 12 dólares negativo, né, tem que saber muito bem o que está fazendo, né, caramba, agora que eu vi a conta do cara, o quê? Tá dinheiro, viu, é grana, 20 milhões de dólares, ah, não, esse cara não é afegano, não, esse cara deve ser de Dubai, bom, ele está perdendo já nas duas operações, né, está perdendo para put e para carro, né, opa, peraí que já deu, rapaz, olha, era 5h da manhã, né, 5h da manhã, aí agora já está 22h, ou seja, é, 15, 16, 17h, 17h depois, 17h depois, 17h depois, pô, o gráfico quase não andou, tá na mesma, aí ele já botou aqui em M5, ó, andou com certeza, né, que já está em M5, mas parece que ficou a mesma coisa, ó, ah, beleza, ele deu entrada aqui em cima, aí o gráfico desceu, né, desceu, olha que interessante, né, no M5 ele desceu e consolidou de novo, ó, lateralizou de novo, ó, ele lateralizou de novo, só que no caso, ele já está 531 dólares positivo na venda e 555 negativo na compra, né, vamos ver como é que ele vai se safar disso aqui, o cara tem um monte de taxa aqui, acho que é tudo marcação aqui, ele está usando alguns indicadores, ó, tem esse indicador de seta, que eu já vi esse indicador, e esse daqui eu não sei se é o mesmo que eu estou imaginando aqui, mas vamos lá, ó, ele fechou a ordem, deixa eu voltar aqui, ele fechou a ordem com 548 dólares positivo e ele está 572 negativo, tá, então assim, ele deu um put call e esperou a tendência, a tendência deu baixa, chegou um ponto que praticamente ficou o mesmo valor, né, 500 e pouco negativo e 500 e pouco positivo, ele encerrou, eu já até imaginei porque ele encerrou essa operação, porque o que acontece? É, houve uma lateralização do gráfico, ele esperou, né, ela vê a tendência, porque geralmente é assim, né, lateraliza, aí veio uma tendência, no caso aqui foi uma tendência de baixa, ele veio uma tendência de baixa, aí lateralizou de novo, então, a partir daí, se tem ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, ele, no caso, eu não sei, não viu o final do vídeo, vou ver o final do vídeo com vocês aqui, mas ele tem que rezar muito que esse negócio volte, né, porque assim, você já tem uma compra lá em cima, né, eu não sei se ele fazendo uma, um put call agora, mesmo com o lote dobrado, no martingueiro de 2.0, se ele vai, se ele vai recuperar, né, no caso, ele trocou um lote, multiplica 1 vezes 2, no martingueiro de 2, lote de 2, então, no caso, no próximo lote, ele teria que entrar com 4, imaginou eu, né, vamos ver aqui, o que é que vai dar, o que é que vai acontecer com esse afegão aí, milada, olha lá, put call, certo? Ele tá dizendo aí que lucrou 548, já tá 548 positivo, né? Ah, agora ele já passou pra H4, e o que acontece, o gráfico desceu novamente, e já é, já é meia-noite do dia 5, então, já passou, já é meia-noite do dia 5, tá ali, ele tá 587 positivo, mas tá 1170 negativo e 608 negativo, bora ver, ele tem que, o gráfico vai ter que subir, né, se não subir agora... Ele tá dizendo que chegou, chegou um suporte aqui, ó, ele pegou um suporte, e na chegada do suporte, ele acredita, olha, não precisa nem me falar, só pelo, só pelo balançar do mouse assim, ó, eu já entendi, que ele tá explicando, olha aqui, ó, aqui tem um suporte, né, essa seta, ela marcou com um suporte, mas se você for ver, ó, tração suporte, dá certinho suporte, ó, o que que ele tá acreditando? Ele está rezando, que a vela bata aqui e volte, pra pegar as taxas dele de compra, né? Vamos ver, ainda tem aí mais alguns minutos de vídeo. Ele vai fechar... Ele tá dizendo que já tem uns 1548 que ele fez, agora ele vai fechar mais uma operação de 600. Beleza, aí ele tá negativo de 2.461 dólares. Tá negativo de 2.000, ou seja, o que ele tem lucrado, não paga o que ele tá negativo, né? Eu acredito que ele tá orando, né, aos deuses que o gráfico volte, né, porque se não voltar, ele vai ter que dar um puticard de novo. E deu. E você vê que ele não deu o coeficiente de 2, não, ó. Ele tá seguindo 1, 2, 3. Ele tá fazendo lote a lote, né? Deu mais um putical aí. Ele vai se salvar se ele conseguir... se esse gráfico subir. Ele já tem 1.763 positivo e 2.000, hein, 2.000 e pouco negativo, né? Aí já... já se passou... Eu não tô enxergando direito. Não sei se é 6 ou é 8. Eu acho que é 8. Aí já é 9 de março. É mesmo, cara. Porque dia 5... É dia 5 que foi sexta-feira. Então essa ordem, ela dormiu. Comeu um swap aí. Swap foi comida aí. Já tá sendo comida, né? No final de semana ele pagou... pagou a hospedagem, né? Da operação. Mas olha só. Lembra que eu falei, ó? Ele lateralizou de novo em H1. Ele lateralizou e a vela subiu. Se não subisse, ele ia ter que dar mais uma de... Ou seja, ele ia dar ordem. Ele ia dar putical, 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 até que o gráfico voltasse pra pegar as operações de compra, né? 1.763 dólares positivo. Olha, se ele quisesse, ele já podia até fechar. Porque tem 1.700, né? Se ele fechar aqui, ele vai ficar 700 negativo e ele vai ficar com 1.000 dólares positivos. Já dá pra fazer uma churra no final de semana lá no Afeganistão. Ah, ele vai fechar, ó. Ele tem um scriptzinho maroto que ele clica duas vezes no script. É um script que você faz no ProMT4. Clicou ali, ele encerra todas as ordens na mesma hora. Vai descontar. Aí, 600, já pode meter o pau aí já, o gringo. Ah, foi. É, pessoal. É aquela história que dinheiro faz dinheiro. Não tem jeito, não. 1.093 dólares sem fazer nenhuma análise, praticamente nenhuma análise técnica. Ele só esperava os pontos de reversão e acreditava. É o putical. Putical, putical. Ele tá dizendo que começou dia 4 e terminou dia 9. Ali, ó. Começou dia 4 e terminou dia 9. Aí, gringo, quase tá me ouvindo. Começou na quinta e terminou... Terminou na terça. Pô, mas pera aí, velho. 1.000 dólares aí. Em 4 dias, 3 dias? Não é pra qualquer um, não, viu? Gostei. Muito arrojado, mas bacana. Tá aí. Tá aí, pessoal. 1.093 dólares aí o afegão fez. Isso aí é uma técnica de putical. É, eu acho arriscado. Se você quiser testar, faça isso na demo. Inclusive, aqui embaixo na descrição, tem um link da XM. Se você quiser fazer até com conta real, você abre sua conta real, tá? E eles te dão 30 dólares de graça. 30 dólares. Sem cobrar nada. A única coisa que eles querem é que você faça uma conta real. Então, você faz uma conta real, eles mandam a documentação. Se a documentação estiver certa, eles creditam 30 dólares na sua conta pra você operar, não é pra sacar. Porque toda vez me perguntam. Ah, ele vai botar 30 contas, eu vou sacar pra mim. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? É pra vocês operarem. Vocês podem sacar o lucro, né? O lucro vocês sacam, mas os 30 dólares é pra vocês operarem. Então, tá aí, ó. Se vocês quiserem arriscar, agora é uma ressalva. Escolham pares. Eu vou dar duas sugestões. O Euro SD e o GBPUSD, tá? Por quê? Porque são pares de maior volatilidade. Porque uma hora, ou eles vão, descem, uma hora eles vão e sobem. Não fica aquela coisa, não chove, não olha, sabe? Tem uns pares que é assim, parece que fica a semana toda ali, quando parece que vai subir, a porra desce. Quando parece que vai descer, a porra sobe. Entendeu? Então, assim, quem quiser testar aí, testa o PUTCAL. GBPUSD, o EURUSD e o EURUSD. E sempre traça todos os suportes e resistência e espera uma lateralizaçãozinha, né? Quando as velas estão ali naquele cinturão, né? E quando romper, aí você PUTCAL pra cima e vamos ver. E aí, manda aí. Manda resultado pra mim aqui, pra eu botar na descrição aí. Fala assim, Sanduque, eu fiz, deu muito certo. Eu testei na demo, foi legal, foi bacana. E manda os comentários aí. Se vocês gostaram também, eu vou ver, né? Deixa o seu like aí, que eu vou trazer mais vídeos do gringo aí, pra gente, ou se tiver outro vídeo também, pra eu poder fazer, eu agradeço. Muito obrigado, deixa o seu like, compartilha o vídeo e tamo junto, pessoal. Um abraço.